Música O espaço do representante de hoje fala sobre um tema urgente, a reorganização escolar. O assunto que pegou a todos de surpresa é polêmico e divide opiniões. E hoje a professora Maria Cláudia está aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre este anúncio da Secretaria da Educação. Olá professora, tudo bem? Tudo bom, Virgina. Bom, professora, reorganizar escolas por ciclos com a intenção de diminuir a evasão escolar. Essa foi a proposta da Secretaria de Educação. Com isso, vai haver algum benefício para o professor? Bom, em teoria, uma das vantagens seria diminuir o número de alunos por sala de aula. Mas acontece que a história já mostrou para a gente que esse argumento que foi dado lá em 1995, pela então secretária Rose Neubauer, não se concretizou. Em 1995, houve uma reorganização, uma forte reorganização e uma das justificativas era justamente essa. diminuir o número de alunos por sala de aula, enxugar então a máquina naquilo que ela seria, estaria obsoleto, estaria subutilizada e inclusive o que deveria, inclusive, reverter em ganho salarial para todos os profissionais da educação. Mas, na verdade, o que a gente viu é que não aconteceu nada disso, a reorganização foi feita, os professores foram removidos ex-oficio, os efetivos, os professores que davam aula nas séries iniciais, muitos deles ficaram adidos, muitos, 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 no caso do interior, tiveram que administrar a aula em outro município, também, teve esse problema também, e, na verdade, não reverteu em nenhum ganho para a escola. Continuou o excesso de estudantes em determinadas escolas, nas salas de aula, não houve um aumento salarial, as condições, a infraestrutura continuou precária, e também não aconteceu, de forma nenhuma, uma melhoria da qualidade de ensino, ao contrário, o que a gente está assistindo hoje é o que? O abandono, né? O abandono, muitos professores estão abandonando a profissão. Outra consequência muito grave, né, da reorganização foi a municipalização. Municipalizou-se a torta e a direita, também provocando o esvaziamento de escolas em determinadas regiões, o fechamento de diretorias de ensino, né, e isso não resultou em nada. Tem pesquisas, né, inclusive, uma pesquisa aí que foi encabeçada pelo Calegari, que mostram que a educação no municipal, ela não melhorou, que os alunos da escola municipal, de forma geral, né, em todo o estado, eles têm um aproveitamento também aquém daquele que seria considerado um bom aproveitamento. O professor, mais uma vez, ele vai sair prejudicado, né, porque o que ele vai ser é removido. E mais, ao se enxugar a rede, se não se concretizar a promessa de diminuição do número de alunos por sala de aula, que não se concretizou da década de 90 pra cá, o que vai acontecer? Vai haver dispensa, também em massa, dos professores contratados, como, por exemplo, o professor categoria O. Quer dizer, o estado vai resolver um problema muito grave, não tem professor, essa que é a realidade. Nós não vamos ter reajuste salarial, não temos aumento há muitas décadas, né, e eu creio que não vai, na verdade, não existe um propósito real de melhorar a qualidade da educação. Ou seja, professora, com essa mudança repentina aí, já pra acontecer em 2016, claro que alunos, pais de alunos também vão ser prejudicados, mas falando, assim, especificamente do professor, a senhora acredita que, assim como em 95 aconteceu e não teve muitas mudanças, né, não tiveram muitas mudanças, a senhora acredita que isso pode vir a acontecer de novo com os professores, então? Olha, eu acredito, acredito muito. Não haverá melhora, é apenas um movimento de enxugar a máquina, mas enxugar não em benefício da qualidade da educação, enxugar realmente porque eles não têm mais nem como justificar a falta de professor. Tá provado que a profissão não é mais atrativa, ela não atrai jovens e, pior ainda, muitos professores efetivos estão abandonando a profissão. Isso já é uma coisa que está acontecendo sistematicamente em todo o estado de São Paulo. Então, qual o benefício pode trazer? Não vai trazer nenhum. Professora, e o que a senhora acredita que pode ser feito diante dessa situação, então? Olha, realmente tem que haver uma mobilização, né, dos estudantes que vão ser também muito prejudicados, né, dos pais, mães, que às vezes têm dois filhos, três filhos na mesma escola, que cada um pode ir para uma região diferente, né, os professores conscientizarem os pais lá na escola, né, do problema dessa reorganização e contarem, inclusive, esse movimento que aconteceu desde 1995, de reorganização e que não trouxe benefício nenhum para a educação, né, E outra coisa, é, aquele dia E que a secretaria está chamando, né, para 14 de novembro, para discutir a reorganização, eu acho que deveria haver realmente um trabalho de chamar os pais, os estudantes, para comparecerem à Secretaria da Educação e para eles dizerem não à reorganização. O que nós queremos é o aumento salarial, não é nem mais, não é, não é, não é, não é coisinha dada, né, é aumento mesmo, nós precisamos de aumento de salário, nós precisamos da contenção, programas efetivos que contenham, que minimizem a questão da violência nas escolas, né, nós precisamos de bons programas de formação inicial para os profissionais da educação, e uma carreira que não, que o professor não fica refém de uma prova para ter uma promoção. É essa política que nós queremos, né, não a política de ficar trocando, mexendo com o professor e com o aluno, como se fosse peça de um jogo, de um joguinho qualquer aí. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. E o programa de hoje fica por aqui. Você também pode participar do programa Espaço do Representante, mandando sua dúvida para o e-mail formação.org.br. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho